Uma motocicleta ficou completamente destruída após pegar fogo na Rua 4, no residencial Parque M21, em Araguaína. Quando o corpo de bombeiros chegou para atender a ocorrência, o veículo já havia sido destruído pelas chamas. Na verdade, nós fomos solicitados para um incêndio em um veículo. Quando chegamos aqui no local, era uma motocicleta Titã 125. De imediato, quando percebemos que o veículo não tinha mais chamas, fizemos isolamento do local e realmente fizemos acionamento da polícia para saber quais foram as causas desse incêndio. Como não tinha mais chamas, só fizemos isolamento. Segundo a moça, que é a proprietária da motocicleta, tinha um objeto queimando perto, que eram os tecidos. E desse tecido, segundo ela, tinha passado pela motocicleta. Segundo vizinhos, tudo teria acontecido em decorrência da briga do casal, onde um dos envolvidos arremessou pela janela roupas pegando fogo em cima da moto. O veículo era uma motocicleta Titã 125.